Esta é a famosa prisão de Moabit. Nela existe uma longa história e uma longa lista de presos políticos famosos. Foi aqui que Olga Benário, a Olga que Camila Morgado interpretou no filme Olga, planejou com seus companheiros militantes um assalto à prisão para libertar o então seu namorado preso político Otto Braun. Depois disso, ela foi para a União Soviética e lá conheceu e se casou com o político brasileiro Luiz Carlos Prestes. A prisão fica no meio de um bairro residencial e a vida ao redor é normal. Do outro lado da cidade, esta rua tranquila homenageia Olga e na placa que descreve como vendedora e antifascista. Música